Um acidente entre carro e moto hoje cedo na rodovia Cândido Portinari, em Jardinópolis, deixou uma pessoa morta e outra ferida. Segundo a polícia rodoviária, a moto seguia no sentido A, Jardinópolis, pela contramão, quando a colisão aconteceu. A mulher de 53 anos que pilotava motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O filho dela, que estava na garupa, foi socorrido com ferimentos graves, levado ao HCUE. O motorista do carro não se feriu. A batida causou um congestionamento de 4 quilômetros na pista sentido Ribeirão Preto. Chegamos no local aqui por informações da concessionária, que teria visto uma condutora cruzando o canteiro central da rodovia, andado uns 200 metros acima do sal da concessionária, onde se envolveu um acidente de trânsito, de colisão frontal com o veículo que estava no sentido oposto da via. A gente não sabe o motivo ainda de ela ter atravessado na contramão de direção. A gente tem que aguardar a perícia fazer a avaliação deles, laudo pericial sobre toxicológicos, se estava sob efeito de alguma influência de droga, de álcool, alguma coisa, ou se ela realmente teve alguma intenção suicida e fez esse ato já com intenção.